No vídeo de hoje você irá escolher apenas um presente, mas cuidado para não escolher o presente errado. Pense bem antes de escolher uma letra, e tente acertar os melhores presentes. Não esqueça de se inscrever no canal, e clique no botão de gostei. Somente assim meus vídeos irão aparecer para você, sempre que eu publicar. Vamos começar! Tchau! 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 Quantos presentes bons você escolheu? E quantos ruins? Coloque aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo!